Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Madrugada com Deus. Hoje é sábado e hoje, com licença, é nossa água curucum, tá gente, o que nós tomamos aqui, dá pra ver? Eita, cuidado pra não derrubar, Júlio, água curucum. Bom, hoje é sábado e nós teremos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, o atendimento com os nossos irmãos protetores espirituais. Hoje, no programa, vamos trazer a palavra de um baiano, o Zé do Coco, que faz parte desta equipe de protetores, como em qualquer sociedade, existe ali as suas profissões, existe ali as suas respectivas responsabilidades, como no mundo espiritual, assim também o é. Existem, sim, os que trabalham para que as leis sejam cumpridas, sem dúvida nenhuma, o mundo espiritual, sim, como bem diz Hermes Trimergistro, o que há em cima, há embaixo, o que há em cima, há embaixo, porém, o que há embaixo, o que nós chamamos é o plano físico, baixo por causa da frequência, diferença de frequência. O que existe no plano físico, sem dúvida nenhuma, é uma cópia rudimentar, eu digo rudimentar, por quê? Porque fica muito aquém do plano superior, fica muito abaixo, literalmente. Mas também, como aqui, existem os policiais, no plano superior também, para que estes policiais mantenham o quê? As normas, as regras, todo mundo em bem harmonizado, não é para apenas proteger, não, é para que faça ali com que todos cumpram aquelas regras a favor da coletividade. Então, estes protetores espirituais, eles são os policiais, no mundo espiritual. Agora, existem os graus, a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, como aqui, lá também. Sem dúvida nenhuma, quem nos contou sobre isso, foi outro baiano, o baiano Zé da Estrada, Lá em Canoas, ele veio e nos trouxe essa mensagem. Então, não é diferente, não é diferente do plano físico, o plano espiritual. Então, nós vamos passar a palavra, daqui a pouquinho, a esse irmão, o Zé da Estrada, que ele vai nos falar sobre os inimigos. Onde estão os nossos inimigos? Aonde estão? Dentro de nós. Dentro de nós. E nós precisamos vencer estes inimigos, porque senão, eles nos vencem, não é? Bom, daqui a pouquinho, o nosso irmão vai falar sobre isso. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Agradecido, Senhor, por mais um dia, Nós pedimos, que no silêncio deste amanhecer, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos, Senhor, a paciência, a prudência, a compreensão. Queremos ver além das aparências os Teus filhos Como Tu mesmo os vês E assim, Senhor, não vê-se não bem que harem cada um deles Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia Guarda a nossa língua de toda maldade E que somente de bênçãos se encha a nossa alma Que sejamos tão bons e alegres E que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam a Tua presença Reveste-nos de Tua beleza, Senhor E que no decurso deste dia Nós possamos Te revelar a todos Que assim seja, amém Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Sabe, tudo que nós vamos fazer Nós temos que sermos verdadeiros Temos que fazer com a verdade Nunca, nunca, nunca em nenhuma circunstância Deixe a sua mente entrar no automatismo Sabe, você fazer aquela coisa mecânica Tudo que é feito mecanicamente Não tem sentimento Não tem mesmo, sabe? Você faz porque tem que fazer Ah, eu tenho que fazer isso aqui Ah, eu tenho mesmo que fazer Aí você faz Não tem resultado Mas não tem mesmo Olha, exemplo a gente tira pelos jovens na escola Se eles vão pra escola Fazer, estudar Mas ele acha aquilo um fardo Ele vai por obrigação Não por satisfação Então aquilo fica mecânico Não assimila O nosso amigo Doutor Lair Ribeiro Ele diz que É a forma em que as pessoas Aprendem apenas com o lado do cérebro Ele fala sobre isso Você, quando aprende só com o lado do cérebro Você, ali pode ter resultado momentâneo Mas passado o tempo você esquece Mas quando você aprende com os dois lados do cérebro Passa-se anos E você, a hora que precisar Aquele conhecimento estar ali com você Aprender com os dois lados do cérebro É botar sentimento Quando se tem sentimento Assimila o conhecimento Bom, vamos lá Então vamos ouvir esse amigo Baiano Zé do Coco Nos é concedido a oportunidade De fazer o bem Aquele que No bem quer viver No bem quer receber Aquele que não quer Oh gente Que fique com o seu mal Mas aquele que abre os Corações Aquele que abre seu coração Em busca da sua melhora pessoal Todas as forças Que vêm do mundo espiritual São direcionadas para ajudar Em nome de Deus Em nome de nosso Senhor A casa de Mãe Maria Santíssima Reúne Reúne Todas as falanges Que tem o propósito Bendito De estimular nos corações O amor de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que nós chamamos De Senhor do bom fim Para que O mal que está sendo ali Vivenciado Não seja nunca maior Do que a fé verdadeira De um cristão Que sabe que a frente De sua vida Está o Cristo O Cristo Jesus Fomos sim Convidados Por esse irmão Espiritual Coordenador Desta Sagrada Casa Para fazer parte Para fazer parte Desta grande equipe Que trabalha dia e noite Para ajudar cada um A despertar esta força Que é conhecida como fé Na ação do dia a dia Porque a verdadeira fé Não fica Isolada Ou prisioneira Dentro de uma igreja Não Não senhor A fé A fé É essa força Que nos faz sair Em busca daquilo Que quer A fé Nos dá o ânimo De sair da cadeira Levantar O traseiro Pode falar né O traseiro Para poder ir buscar O que se tem Que alcançar Não fica Se limitando Ou reclamando Das dificuldades Não A fé Oh gente A fé É o ânimo Que nos faz Ir buscar Diante dos pedidos Que se tem Feito a Deus Nos faz levantar O fiofó Da cadeira E ir lá trabalhar Para poder alcançar E com isso Todas estas falanges Estarão ali do lado Trazendo tudo Que é preciso Para que a pessoa Possa se Vencer Isto é a ajuda Espiritual Isto é a presença Dos espíritos Que em nome de Deus Respeitando O seu livre Arbítrio As suas condições Vem acrescentando Aquilo que você Precisa Para que seja Você merecedor Pelas ações Que se toma Daquilo que se quer Não se dá A uma pessoa Aquilo que ela não é Merecedora De ter não Mas não se deixa De dar assistência Aquele que ainda Não se fez Merecedor Criando assim Os méritos As condições Para que ela seja Dando a ela A oportunidade De servir De ajudar O seu próximo Para que ela mesma Seja digna De ter Aquilo que ela quer Oxente Quantas vezes foi falado Se tu quer o bem Faça o bem Se tu quer a melhora De tua vida Proporcione Pelas tuas ações A melhora Das pessoas Com quem tu convive E com isso Será você Merecedora De ter Muitas destas Almas Que vem Em busca De ajuda Precisa Criar As condições Para ter Aquilo que se quer E essas condições São dadas Diante da ajuda Que ela recebe De não ficar Reclamando E usar Desse tempo De reclamação Na prática Do bem Da caridade Do amor Ao próximo Pois é Orientada A seguir O caminho Da caridade Ela é Intuída Aí as casas Espirituais Para se Prontificar A ajudar Ao próximo Aí é uma Instituição De caridade Ali ser Uma Voluntária A observar As necessidades Das pessoas Com quem convive E procurar O usar Do seu bem Da sua caridade Na ajuda Destas E naturalmente Ela começa A receber Pelos méritos Da caridade O que ela precisa A ajuda Nunca faltou A ninguém Quando esta Pessoa Não está Em falta Com as Obrigações Que ela tem Então gente Se a pessoa Está fazendo O bem Naturalmente Esse bem Vai se estendendo Na vida Dela E quantas Coisas ruins Que era Para que ela Vivenciasse É afastado Sem ela Mesma Perceber Por quê? Porque ela decidiu Seguir o caminho Do amor Da solidariedade Isto é a Realidade Da vida Mas tem gente Que não quer Viver na realidade Não Quer se colocar Como coitadinha E ficar Pedir Pedir Sem nada Fazer Porque ela Se sente A coitadinha Do mundo Mas que ela Se sente Merecedora De que Daquilo Que Deus Tem a dar A ela Mas nada Faz Oh gente Como que vai ter Nada Faz Olha A ação Gera reação E não tem Como mudar Isso não Não Queira enganar A si mesma Esperando Que as Bençãos De Deus Venha Sem você Fazer Por onde Merecer Nosso Senhor Jesus Cristo Não Falta Com seus Filhos Não O pastor Não Falta Com as Suas Ovelhas Não Mesmo que as Ovelhas Se desgarrem O pastor Vai buscar Ela onde Elas Estiverem Vai Buscar Agora Não Vai Amarrar E forçar O retorno Não Não É assim Não Que se Trabalha Na luz Para se Trabalhar Na luz Tem que ter Muita Paciência E Muita Determinação Para Poder Despertar No Coração Que se Desgarrou O Amor Para que Este Mesmo Esta Ovelha Mesma Ela Decida Vim E Ficar Junto Ao Rebanho O Rebanho De Cristo Jesus Mas Quando Esta Teima E não Retornar Para o Rebanho Do amor A Santa Do Aparece Para Paziguar O Coração Para Tirar Essa Crosta Que Fica Em Cima Do Coração Impedindo Que o Amor Ali Possa Se Alojar Aí Vem Esta Santa Dor E Fazendo Despertar No Coração Pelo Amor A Ajuda Nunca Faltou E Nunca Vai Faltar Porque A Presença Do Pastor Estará Sempre Na Vida Do Seu Rebanho Pastor É Nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo O Baiano Agradece De Coração A Oportunidade Sagrada Que Foi Dada Para Que Aqui Pudesse Servir Com Um Pouquinho Do Conhecimento Que Ele Tem Na Vida Daqueles Que Humildemente Querem Melhorar Baiano Ajuda Do Jeito Dele Do Jeito Dele Baiano Ajuda Oxente Por Que Porque Sabe Aproveitar A Grandiosa Riqueza Que É Servir Então Nosso Irmão Nosso Irmão Adolf Chute Nos Deu Essa Oportunidade Oxente E Nós Agarramos Com Todo Amor No Coração E Aqui Nós Estamos Se Adequando Ainda Estamos Adequando De vez Enquanto Sai Umas Besteiras Aqui Meio Palavrão Peço Desculpa Peço Desculpa Nosso Irmão Adolfo E Peço Desculpa A Vocês Que Se Sentem Ofendido Mas Saem Com Amor Não Sai Nada Com Rancor Não Não Sai Nada Com Rancor Desse Coração Porque Já Venci Todo Tipo De Mágoa Não Existe Mais Não Espaço Para Isso Então Baiano Agradece De Coração Viu E Digo A Vocês Que É Possível Fazer Para Ajudar Os Espíritos Faz Mas Não Pode De Maneira Nenhuma Infringir A Lei De Deus No Intuito De Ajudar Intuito Palavra Bonita Intuito No Desejo É melhor Falar Mais Simples No Desejo De Ajudar Você Invadir A Sua Casa Para Dizer Não Eu Vim Aqui Porque Eu Quero Te Ajudar Isso É Ladrão Usurpador Eu Não Sou Não Entro Nas Casas De Quem Me Convida E Vou E Ali Farei E faço O que É Necessário Para Te Ajudar Você A Vencer O Seu Inimigo Íntimo Seus Medos Receios Inseguranças Falta De Fé Isso É Inimigo Que Precisa Ser Vencido Quando Eles São Vencidos Você Oh Gente Pega Suas Armas Que É A Fé E Vai A Luta Do Dia A Dia Buscar O Que Quer Mas Os Inimigos Íntimos É Aquele Que Te Deixa Enfraquecido Se Achando Vítima Do Mundo E O Coitadinho Esse Inimigo Tem Que Ser Vencido Para Que Tudo Seja Alcançado Pelo Mérito Da Ação Que Você Toma Agradeço Nosso irmão Adolfo Que Confiou A Esse Humilde Servo A Vim A Essa Casa Também Se Juntar A Essas Grandes Falanges Que Aqui Estão E Que Não Mede Esforço Não Mede Não Mede Não Imagina Você Tanta Força Que Pode Ser Usada A Seu Favor Mas Que É Limitada Por Você Mesmo Por Você Mesmo Que Não Confia E Que Não Se Quer Faz Uma Reza Mas Aquele Que Pede E Vai A Luta Recebe Todas As Ferramentas E Munições Necessárias Porque Há Todos Esses Guerreiros De Nosso Senhor A Seu Favor Se Deixar O Baiano Ficou O Dia Inteiro Aqui Falando Mas Já Está Sendo Chamado Agradeço A Oportunidade Sempre E A Melhor Forma De Agradecer É Trabalhar Para Merecer A Oportunidade Que É Dada E Assim O Baiano Faz Salve Nosso Senhor Bom Fim Salve Nossas Senhoras Graças a Deus Não É Sabe Eu Aprendo Muito Com Estes Espíritos Principalmente Da Falange Dos Protetores Porque São Espíritos Que Se Comunicam Simples Da Forma Que Esse Baiano Se Comunica Simples Sabe Simples Sem Crítica Nenhum Outro Cada Espírito Cada Falange Está No Seu Grau E Na Sua Responsabilidade A Qual Fora Designado Aquela Aquela Falange Mas Os Baianos Eu Me Identifico Pela Simplicidade Pela Forma De Falar Espontaneidade E Isso Cativa Os Corações Daqueles Que Querem Querem Realmente Aprender Não É Então Eu Agradeço Muito A Esse Baiano Agradeço De Coração A A Oportunidade De Aprender Com Esse Irmão Assim Podemos Dizer Irmão Bom Agora O Paulo De Moraes Vai Nos Trazer Mais Uma Leitura Do Apocalipse Estamos no versículo oitavo do capítulo 17 do Apocalipse de Jesus segundo São João nessa passagem que fazemos no texto fazendo as equiparações com outros pontos da palavra de Deus Já vimos que a besta era e não é Agora continua a narrativa Está para emergir do abismo e caminha para a destruição O profeta Daniel no capítulo 7 versículo 3 fala de quatro animais grandes diferentes uns dos outros que subiam do mar Pela leitura da sequência do livro deste profeta A besta aqui do Apocalipse é simbolizada pelo quarto animal As indicações de Daniel e do Apocalipse demonstram que são os mesmos símbolos para o mesmo representado Sobre o abismo ainda voltaremos a falar Mas percebam que ele aparece no capítulo 9 quando do toque da quinta trombeta Aqui João informa que a besta emergirá do abismo conforme o que é ratificado pelo capítulo 11 versículo 7 E caminha para a sua destruição Essa destruição virá logo Já no capítulo 19 versículo 20 O Apocalipse anuncia que a besta e o falso profeta Depois de serem derrotados pelo cordeiro na última batalha Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre No mesmo lago será lançado Satanás que também se conhece pelo nome de Diabo A partir daí nenhuma outra referência à besta será feita no Apocalipse É pois a sua destruição final O abismo é portanto o lugar de prisão dos espíritos malignos O que é também legitimado pelo capítulo 20 versículos 1 a 3 Outro aspecto da grosseira imitação do Cristo Feita pela besta É que neste versículo a besta Depois de emergir do abismo Caminha para a destruição E por que que é outra grosseira imitação do cordeiro? Exatamente porque a respeito do cordeiro É dito que este saiu vitorioso e para vencer Vejam aí o capítulo 6 versículo 2 E os versículos 11 a 21 do capítulo 19 deste Apocalipse E prossegue o versículo 8 do capítulo 17 E aqueles que habitam sobre a terra Cujos nomes não foram escritos no livro da vida Desde a fundação do mundo Se admirarão Vendo a besta que era e não é Mas aparecerá Bem Sobre o livro da vida Nós já falamos E ainda falaremos um pouco mais adiante A respeito dele Então vamos ao próximo versículo O nono Na primeira parte O anjo informa a João Que as sete cabeças São sete montes Nos quais a mulher está sentada Há intérpretes que afirmam ser uma possível referência A sete imperadores romanos Ou mais provavelmente A uma série E grande série De imperadores Simbolizada pelo número 7 Outros veem nos sete montes E nas sete cabeças Uma série de governos Ou impérios Como no caso das quatro bestas Relatadas por Daniel Sendo assim O número 7 Poderia representar A totalidade dos poderes do mundo Alguns veem ainda Uma provável alusão a Roma Conhecida como A cidade das sete colinas Por causa dos sete montes Sobre os quais Foi fundada a cidade O que já vimos Ser um absurdo Porque nenhum destes montes Foi coroado como rei E não traz em si uma coroa E nenhum deles caiu Como vemos aqui No versículo 10 Pois o anjo afirma São também sete reis Dos quais caíram cinco Um existe E o outro ainda não chegou E quando chegar Tem de durar pouco tempo Ora A qual dos montes de Roma Atribuem-se tais palavras? Quais os cinco montes Que caíram? Qual o que existe? E qual ainda não chegou? Né? Olha só O absurdo Da interpretação Como se não bastasse O anjo ainda diz E agora no versículo 11 E a besta que era E não é Também é ele O oitavo rei E procede dos sete E caminha para a destruição Vejam que agora surge mais um O oitavo Mas esse oitavo É um dos sete E como a própria besta Caminha para a destruição Anotem esses pontos Para que vocês Não percam A explicação De como se faz Esta conta Do oitavo Que era um dos sete Tá bom? Porque tudo isso Aqui tem sentido E a sabedoria Está em saber Interpretar Então Nós estamos chegando Ao fim Dessa primeira passada Pelo capítulo 17 Depois Na sequência Nós voltaremos E conversaremos Mais Sobre cada ponto Tá certo? Essa primeira passada É para indicar Os pontos equivalentes Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Para que? Para a gente ir formando A ideia Formando o conjunto E quando A explicação Vier Quando ela chegar Porque ela vem na sequência A gente vai voltar E vai passar de novo Pelo capítulo 17 Então vocês vão ver Como é fácil Entender Esse capítulo Que a princípio Parece muito confuso Principalmente Por causa Desse jogo De palavras Estão entendendo? Vocês vão continuar Comigo aqui Nesse estudo Não vão? Então Aquele fraternal Abraço E até a próxima Obrigado Obrigado Paulo de Moraes Obrigado 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 a você Que está aí Nos escrevendo Sempre Aqui no chat Dá aí Sua Sua participação Ou melhor Sua opinião Dá a sua opinião Dá a sua opinião Não tem problema nenhum Pelo contrário Eu gosto De ouvir De ler A sua opinião Porque é importante Não estamos aqui Num monólogo Olha que interessante Nós estamos num programa Que é uma live Mas não só falando Nós estamos interagindo Sabia disso? Muitos assuntos A qual nós abordamos aqui É porque As suas vibrações Nos contam O que vocês estão precisando É verdade E aí os espíritos Vêm com simplicidade Vamos abordar isso Devido a essa Essa quantidade De pessoas que estão Aqui fazendo parte Do programa Que precisa desse assunto E assim nós abordamos Tá certo? Por isso que é importante Essa interação Amanhã estaremos de volta Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Música Música